É o CH da senhor, brabo demais, ele mesmo Mas tá rolando na favela, nosso bondo é sem miséria Avisa pra bandida, só quem vai é só quem gera Então brota no barraco que hoje rola a safadeza O balão vai subir, tu vai descer na minha cabeça No escuro eu vou fuder, essa malagueta No quarto, no banheiro, em cima da mesa No escuro eu vou fuder, essa malagueta No quarto, no banheiro, meu amor Avisei ele de rádio, tá na bandolim Cara de safado, não resiste a brincadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeira Balão sobe a bunda, desce ele fudendo, minha voz Desce, desce, desce Desce ele fudendo, 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 minha voz No escuro eu vou te marrar, me bota de lado, pode se assustar Me bota de lado, pode se assustar Bota de lado, bota de lado, bota de lado Bota de lado, bota de lado, bota de lado, bota de lado Bota de lado, 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 b